Eu conheço o medo de ir embora Não saber o que fazer com a mão Gritar pro mundo e saber Que o mundo não presta atenção Eu conheço o medo de ir embora Embora não pareça A dor vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar O sol já nasceu na estrada nove Mesmo que eu impeça Ele vai brilhar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Eu conheço o medo de ir embora O futuro agarra sua mão Será que é o trem que passou Ou passou quem fica na estação Eu conheço o medo de ir embora E nada que interessa Se pode guardar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça De algum jeito vai passar Lembra se puder Se não der esqueça Lembra se puder Se não der esqueça Lembra se puder Se não der esqueça Se não der esqueça Se não der esqueça Se não der esqueça